Pela papai e tesoura, sejam bem-vindos ao canal de Okinpô E hoje nós teremos um react É isso mesmo, você pediu, ele voltou, react E o trailer de hoje é muito, muito, muito maneiro É Piratas do Caribe, o quinto filme Imagina que foda, imagina que foda E eu não vou fazer isso sozinho, eu estou testando o novo formato E quem está aqui comigo é o Gordo Fala galera, beleza? Tamo aí E vamos ver como é que vai ser esse trailer aí Eu ainda não assisti, né? Porque pra fazer um reaction legal Você não tem que assistir o trailer Então nós dois vamos assistir agora, simultaneamente aí E vocês vão estar vendo o resultado junto com a gente É isso mesmo, o Gordo que é do canal O canal do Gordo Que o que não mata, engorda Que é um canal muito bacana, tem muito conteúdo nerd de otaku foda Principalmente pra você que gosta de Flash, né não, Gordo? É isso aí, ó Principalmente que hoje, no dia que a gente está gravando Começou aí a nova temporada de The Flash Então teremos comentários sobre o episódio, teoria Que a galera curte pra caramba as teorias Então é só conferir aí no canal Vai estar o link na descrição E vamos ver esse trailer aí, né? Perfeito! E antes eu tenho dois recados O primeiro, se você quer ver esse trailer em alta definição Full HD Corre lá no portal joaquinpo.com.br O link está aqui na descrição, ok? Vê esse vídeo de react E depois vai lá ver o vídeo grandão Bem legal pra você poder Aproveitar todas as nuances desse trailer E o segundo é deixar um salve Pro Mark RS Que deixou um comentário na box aqui do canal, ok? Então se você quer ver algum vídeo Quer ver algum react Quer sugerir algum vídeo Deixa um comentário aqui pra nós Então, Gordo, você está pronto 3, 2, 1 2, 1 Play! Ó, começa aí com a Disney É, você já sabe que é bom aí, né? Pois é Ó o barquinho Ó o barquinho, ó Cara, eu gosto demais de Piratas do Caribe, mano Eu gosto de Piratas Piratas do Caribe, os últimos filmes eu fui ficcionado pra assistir no cinema E esse com certeza eu vou estar lá também 2, 2 Ó Uh, pegou o cara, você viu, né? Pegou Ó, arrepiei todo já Ó, quem é esse cara aí? Já arrepiei todo Ó, quem é esse cara? Esse é o novo vilão, né? Cara, esse é o Salazar, eu acho Olha, tem um novo vilão Ó, aí, ele é o novo vilão Esse é o Brandon, também novo ator Eles estão caçando o Jack Sparrow É o Salazar mesmo Olha esse CG, hein? Foda Que bonitinho É, pediu por favor, né? Por favor Caramba Doido demais, véi Nó, arrepiei Arrepiei todo 2017 Tá chegando Tá chegando Tá chegando É curtinho, né, véi? É um teaser trailer É muito rapidinho Não dá vontade de ver mais É muito bom, véi Sim E um detalhe O que eu acho mais foda desses trailers normalmente Desses teasers que eles liberam É que ao mesmo tempo que não mostra nada Ele te revela tanta coisa Tanta possibilidade Igual nesse caso aí Como a gente já viu O Jack Sparrow aí Parece que ele tá meio sendo caçado e tal Tem alguma recompensa por ele E, ou seja Não é só esse cara que deve ir atrás dele, né? Outras pessoas devem ir atrás dele também É, tipo isso, né? Porque você viu que o trailer não aparece o Jack Sparrow, né? Então, assim Ele mostra muita coisa Mas não mostra nada ao mesmo tempo Porque, tipo, o personagem principal não tá no trailer Então dá pra esperar muita coisa Agora eu não sei se vai ter tanta gente atrás dele Ou se vai ter uma recompensa Porque esse é um roteiro meio clichêzão, né? Meio que todo Todo pirata do Caribe E a galera tá atrás do Jack Sparrow Correndo atrás dele pra pegar alguma coisa Então, tipo assim Não sei se você viu Teve uma mudança de título, né? Porque o nome do título Aliás Não sei se você viu Teve uma mudança de nome, né? Do filme que veio pro Brasil E o filme que vai ser exibido fora Lá fora o nome do filme é Os Mortos Não Contam Histórias Que é uma frase Que o papagaio conta Que o papagaio fala no primeiro filme, velho Tipo, senão que eles estão entrando na caverna O papagaio fala Os Mortos Não Contam Histórias Eu achei isso um plot twist muito doido, né? Eles voltarem uma frase do primeiro filme pro final E aí no Brasil ficou o nome diferente Uma das coisas que eu acho legal na Disney Que ela sempre procura fazer isso Sabe emendar Se tem uma franquia Eles pegam detalhes do primeiro filme Segundo e colocam no último filme Pra dar aquela emoção E realmente quem assiste a franquia Que percebe todos esses detalhes Eu acho foda isso, velho Exatamente Aí quando veio pro Brasil Esse filme veio com o nome A Vingança de Salazar Que seria o vilão Que é tipo aquele nome A brasileira daço, né? Pra poder conquistar bilheteria, né? A Vingança de... Mas tipo... Então talvez seja só uma busca do Salazar mesmo Pelo que eu li na sinopse É tipo, o Jack Sparrow Tá com o tridente do Poseidon Isso é muito doido E ele tá querendo pegar o tridente do Poseidon Do Jack Sparrow Parece que a sinopse tá mais ou menos nesse sentido Cara, eu acho doido Porque o último filme de piratas Eu sou muito fã de Piratas do Caribe É... O último filme não foi tão bom, sabe? Ele foi bem médio, assim E esse que tá parecendo No caso é o resultado mais místico da parada Tipo, o tridente do Poseidon Eu achei que tipo Poderia ter sido um pouco mais realmente o filme Porque eles deixaram algumas coisas ali Que poderiam escapar Mas uma coisa que me chamou muita atenção É como o Jack consegue essas coisas Igual agora Se ele tá com o tridente do Poseidon Como ele consegue? Como ele conseguiu fugir da ilha e tudo? É uma coisa assim que eu fico meio que Tem alguma coisa a mais por trás do personagem Provavelmente ele deve ter alguma questão da imortalidade Porque ele não quis beber a água da fonte lá Teve vários momentos ali Que ele poderia meio que aproveitar da situação E ele nunca aproveita Então provavelmente a gente deve ver isso também aí Nesse próximo filme, né? Esse lado um pouco mais da história dele Que eu acho que fica meio obscuro isso E é uma coisa interessante Chama bastante atenção, né? Com certeza Tipo assim O Jack Tá um mega delay Mas com certeza O Jack Ele tem um Um caráter à parte Ele é um personagem assim Ó concurso, saca? Eu achei muito Eu sempre gostei dele Tipo Eu acho muito foda Eu acho que essa parte também De não contar muito Como ele faz as coisas É o mistério da parada Saca? Pra mostrar como ele é um malandão E tal Essa é a graça Mais ou menos assim Da parada Agora O que eu achei doido Nesse teaser trailer Foi que eles exploraram De dois personagens Que não existiam Né? Que é o novo vilão E o Brenton O Brenton que é O cara que fez o Deuses do Egito Que é aquele filme merda Né? Que é o mocinho Que tava ali É Tipo Ele não tava Em nenhum dos outros filmes O vilão também Que é o Javier Brinder Não tava em nenhum dos outros filmes E ficou muito foda o vilão Lembra muito Os vilões Dos primeiros filmes Com aquele CG bonito E tal Com tipo Coisa saindo do pescoço Ficavam mortificados É Meio mortificado Isso é muito doido Cara Eu tô com muita vontade De ver esse filme E eu tô pondo muita fé Ué aí A gente pode tentar marcar Assistir A estreia Aí sim Aí sim Aí ia ser foda Vamos olhar isso aí Só mais uma curiosidade Que eu anotei Que é muito foda Não sei se vocês sabem Mas os diretores desse filme São os mesmos diretores De Marco Polo Da Netflix Sabia disso? Sério? Não Isso aí eu já não sabia não Louco demais né Tá vendo? Joaquim Pô também É curiosidade Que que é esse Sem parte hein Que que é esse Muito doido Então fica aí As curiosidades de hoje Essa série Pode falar Essa série Marco Polo Eu ainda não assisti E eu Várias pessoas Recomendaram assistir Falaram que ela é tão boa Quanto as outras séries Mais ou menos O mesmo estilo ali Que eu já assisti E tal Tem aquela pegada ali Meio parecida com Meio Game of Thrones Vikings e tal Eu quero saber se realmente é boa Porque a galera Tá pedindo E acho que se A série realmente é boa E o diretor é o mesmo Provavelmente o filme Vai ser aí Sucesso de bilheteria Assim a gente espera né Exatamente Marco Polo é uma série Muito boa Ela é visualmente Muito bonita Assim como Game of Thrones Vikings Eu não acho que o roteiro Dela seja tão bacana Mas ela é visualmente Muito bem produzida Então tipo A gente pode esperar Por ser um filme Disney E pelos diretores Terem essa experiência Marco Polo Então tipo A gente pode esperar Um filme muito bonito Como a gente já viu No trailer Tá muito bonito Tá muito místico Eu arrepiei O trailer inteiro Então com certeza O filme vai ser muito bonito Agora o que a gente espera É que o roteiro Dê aquela emendada né Porque é uma sequência São cinco filmes cara Tipo Precisa ter um roteiro bom Porque senão Já era franquia E precisa ter uma conexão bacana Só que tem um detalhe Que é muito importante Johnny Depp Tem Johnny Depp no filme velho Então isso aí Já conta como Um ponto positivo Porque ele é o Meu ator favorito Então É foda Independente se o filme For ruim Eu vou considerar O lado da atualidade A participação do Jack Sparrow Exatamente Então acho que todo mundo Fica aí com esse react Galera Muito obrigado Por ter assistido até aqui Lembrando Se você quer assistir O trailer grandão Full HD Corre lá no Portal Jokempo.com.br O link está aqui na descrição E se você gosta de flash Se você gosta de coisas nerds Se você gosta de estar por dentro Das notícias fresquinhas Do mundo nerd otaku Corre lá no canal do Gordo Porque não mata e gorda O link também está aqui na descrição É isso aí Gordo Despede da galera É isso aí galera Muito obrigado Obrigado pelo convite Participar desse primeiro reaction E acho que vai ser foda Provavelmente a gente vai ter muito mais É claro Se a galera curtir Deixa aí nos comentários Pra gente saber a avaliação Deixa aquele like aí Pra fortalecer aí E vamos que vamos Porque provavelmente amanhã tem mais E tem muita coisa ainda por vir aí E valeu Valeu, valeu, valeu Se inscreve no canal Tchau